28 de agosto, dia de celebrar a produção cinematográfica do Rio Grande do Sul. 23 filmes disputam o prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. A TVE, em rede com a TV Assembleia, exibe a cerimônia de premiação ao vivo, a partir das 9 da noite, direto do Palácio dos Festivais, em Gramado. A TVE, em Gramado.